O Senhor é a tua vida, aleluia, grande Deus, nunca mais Ei, porque pensas que tudo já se acabou, não acabou não Esqueceste que a última palavra é verdade, é o Senhor Então nada de pensar, eu desisti Ei, o meu plano, o meu preto lá no céu é assustinho Tuas lágrimas, amor, o teu cheiro Tuas lágrimas, amor, o teu cheiro O inferno está tentando te parar Já acabou a tentativa, eu vou te estirar Mas lá no céu assim, Deus marcou A brisa é tua e ninguém me pôde roubar Ao que te enviou, te perseguiu Não me machinou que lá nos céus viu É levantar a terra, a tua jornada Comigo esse pão, bebe nesta água Vão ver, vão ver, eu sinto glorificado em você Vão ver, vão ver, vão ver, eu sinto glorificado em você Mas vão ver, vão ver, vão ver, eu sinto glorificado em você Mas vão ver, vão ver, eu sinto glorificado em você 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 Vão ver, vão ver, eu sinto glorificado em você Mas vamos ver, vamos ver, eu sinto glorificado em você Mas vamos ver, vamos ver, eu sinto glorificado em você Vamos ver, vamos ver, eu sinto glorificado em você Vamos ver, vamos ver, eu sinto glorificado em você Mas vamos ver, vamos ver Eu sendo glorificado em você Mas vamos ver, vamos ver Eu sendo glorificado em você Amém Eu sendo glorificado em você Eu sendo glorificado em você Obrigado.